O clima gostoso de chuva deve continuar nos próximos dias, um alívio para muita gente, mas também uma preocupação por conta dos riscos que o período chuvoso pode trazer. Quem traz mais informações sobre a meteorologia é o repórter Renato Oliveira. O clima mudou muito. No lugar do solão quente, chuva e das boas. Sair de casa só preparada. Esse tempo doido que tá em Goiânia não dá pra arriscar não. A gente tem sempre que tá com um guarda-chuva na mochila. Onde vai na faculdade, na casa das amigas, tem sempre que levar. Desde o mês passado, o volume de chuvas melhorou muito. Foi em diferente relação principalmente ao ano passado. Ficou dentro da média algumas localidades, outra acima da média. Goiânia ficou 44 por cima acima da média meteorológica. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo, válido para todo o estado. As chuvas daqui pra frente poderão ser ainda mais intensas, principalmente durante a tarde. E com fortes arrajadas de vento, podendo chegar a 60 km por hora. A gente tem, em todo o estado, tá favorável para essas pancadas de chuva mais intensas. Mas normalmente ocorre de forma pontual. Chuva mais intensa, arrajada de vento, às vezes até granizo pode ocorrer. E essa semana ela vai continuar dessa forma, né? Mais chuvoso, com chuva a qualquer momento. E também no período da tarde é que dá aquela pancada mais intensa ou no início da noite. Nesse período chuvoso que se estende até março, também existe uma preocupação com as descargas elétricas. Elas podem acontecer entre nuvens, prejudicando voos de aeronaves. E também entre as nuvens e o solo, colocando em risco as pessoas. Por isso, a orientação pra nós é buscar um abrigo e ficar longe de árvores. Ficar bastante atento à questão nas cidades, né? De estacionar os carros embaixo de árvores, porque aí pode ter uma rajada de vento e trazer um transtorno. E a questão dos raios, né? Quem tá em campo aberto, procurar se abrigar. Ver aquela nuvem de chuva mais escura, já procurar se abrigar. E também quem tá em piscina, sair da piscina, né? Então ter esse cuidado, porque tem a questão das descargas elétricas também pra esse período. E também quem tá em campo aberto.